Oi, eu sou Luziana Lully Brás e hoje eu vou mostrar para vocês uns temperos que colocaram numa carne que a gente comprou, porque com fé em Deus essa situação de carne cara vai melhorar, com fé em Deus e a gente vai poder voltar à nossa vida normal. Eu não estou mais escrevendo diário, antigamente eu escrevia para saber lá na frente como foi aquela passagem naquela história que tanta gente já esqueceu, por exemplo, o período da pandemia, que o povo não pode nem falar o nome do problema, eu não sei porque não pode, depois eu vou fazer um vídeo só falando do problema, sabendo que não pode, mas pelo menos para ficar na história, mas vamos lá. Então, meu marido comprou essa carne aqui no supermercado que a gente tem que fazer assinatura para poder entrar lá, assinatura que todo dia é para você se cadastrar e pagar, né? Eu me cadastrei, meu marido não queria, mas eu me cadastrei e hoje em dia ele compra pra caramba lá. Então, quem for vegetariano não assiste esse vídeo, porque eu não sou vegetariano, eu vi um vídeo que não vale a pena ser, não que o vídeo tenha dito que não vale a pena, mas assim, por exemplo, proteína da soja faz mais mal do que bem, né? Para quem tem, para criança, para... a criança vai desenvolver as partes do corpo muito cedo, né? Então, não serve para criança. Carne é proteína natural, nosso corpo vai digerir, é claro que não muito, não vale, só porque é bom, você vai nem tudo, só porque uma coisa é boa, você não vai exagerar, mas enfim. Essa daqui eu gostei, nem toda carne aqui do Canadá, eu gosto, mas essa eu gostei porque é por causa do tempero que eles colocaram, da preparação, eu já comprei ela temperada. O meu marido comprou já temperada. Ao redor aqui temos o... como é o nome? Eu acho que é para não ficar seco, é bacon. Não é nem bacon, a gente chama de torcinho porque não é defumado, é cru, né? Então, está aqui ao redor. E eles falam assim, que a gente tem que deixar, preparar ela a 47 graus Celsius. Assim, você espeta para ver se dentro dela está seco. Mas eu botei no fogo mais baixo que tem, né? Então, mais baixo do que isso, não tem como, né? Aí fecha aqui, né? Tá. O que eu quero falar para vocês é do tempero que eles usaram, além do bacon, né? Então, eu vou pegar, vou entrar aqui, vou pegar antes que ele descarregue o celular e eu já deixo ele lá carregando. Aqui a gente tem que fazer churrasco lá fora, eu vou falar mais baixo porque meu marido reclama quando eu faço vídeo. Temos aqui, não foi baratinho, foi 39, eu digo que não foi barato. Temos aqui, é, biftec, tudo, manto, um pedo, bacon, 24% de proteína, já temperada. E qual é o tempero? Tem aqui dizer, né? Não, de sério. É. Foi triste. Será que tem na parte de trás? Não. Deve ter no site, então. Aqui. Cozinha no mínimo de... 63 graus, né? Eu pensei que era 47, é 63. Eu estava estranhando até o que ficava passando dessa temperatura. É o quê? É, foi triste. Pensei que tinha, mas enfim. Me parece ali. Que é pimenta do rei. Que é essa pimenta preta aqui. E... Sem alho, não parece ter alho, não. Aqui. Só pimenta preta. E sal. Ou, o sal é o do bacon, né? Foi triste agora, mas enfim. É... Fica a dica de usar o bacon pra não ficar tão seco. Então é isso. Obrigada por terem assistido. Beijos e fiquemos com Deus. Então o bacon é o que dá aquele gosto diferente. Porque só... É... Depois eu olho na internet, o site, pra ver o que é que eles usam de tempero. E botam na descrição do vídeo. Ok? Então obrigada por terem assistido. Beijos e fiquemos com Deus. Um dia de sol.